Atriz Marieta Severo enfrenta a AVC em casa, fica irreconhecível e público se choca. Marieta Severo faz parte do alto escalão da Globo. Aos 74 anos, a atriz é aclamada dentro da emissora e também pelo público, que a acompanha em várias séries, filmes e novelas. Porém, apesar de todo seu sucesso, a famosa passou por momentos bastante delicados no último ano. Ela chegou a ser internada com Covid-19 e teve parte do pulmão corrompido. Mas, felizmente, conseguiu vencer a doença. Após a recuperação, outro verdadeiro baque atingiu a família dela. O marido, Aderbal Freire Filho, que vivia em uma residência separada, sofreu um AVC. Por causa disso, ela o levou para morar em sua mansão. No Rio de Janeiro, onde montou o espaço para que o companheiro pudesse ser tratado, e vem enfrentando a situação ao lado dele. O diretor de TV está recebendo acompanhamento médico e a artista está com grande expectativa na melhora dele, acredito que ele vai conseguir recuperar algo da vida, disse em entrevista ao jornal O Globo. Durante o período em isolamento, a atriz decidiu mudar o visual. Ela assumiu os cabelos brancos e está bem diferente desde a última vez que foi vista na televisão. Na novela, O Outro Lado do Paraíso, de 2017, quando deu vida à vilã Sofia. Agora, inclusive, a artista se prepara para estrear como Noca, na história inédita de Um Lugar ao Sol. Que será exibida no horário nobre da Globo. É o personagem mais positivo que já fiz. Ela tem muita sabedoria de vida, superou momentos difíceis e os transformou em coisas construtivas. Sempre me resgata, declarou a famosa. Vale ressaltar que Marieta Severo renovou seu contrato com Osmarinho até 2025.